Fala galera, canal Galego13 trazendo pra vocês os palpites para o dia 22, pedindo a todos para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho para sempre estar por dentro de todas as notificações. Na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp para quem quiser entrar. Então vamos lá. Hoje temos as milhares. 5841 4086 9306 5418 0864 9306 5481 6840 0963 4185 4158 60840 39688 00 0473 5973 2958 7998 2985 2799 58 8558 Os lucas de dezena são 1881 5885 9306 0673 9693 8698 8481 5406 7300 8518 4164 1864 As lucas de grupos são Touro e cachorro Tigre e touro Jacaré e veado Tigre e jacaré Cachorro e tigre Vaca e veado Vaca e touro Veado e tigre Os grupos são Tigre Vaca Cachorro Touro Veado E jacaré Boa sorte a todos